O que é que tem ali naquela barraca com a cuneta em camarão? Não? Estou indo pra caramba, me ajuda aí, meu irmão, pelo amor de Deus! O que vai acontecer com o senhor? Chama a minha mãe, não, filma só aqui a cara, aqui. Filma aí. Nossa senhora, tiveram um cassete, hein? Para com a filmadora. Então, segura aqui. Para, tá filmando a pancada? A cabeça. Tá filmando bem? Tá. Se eu chorar. Chama a minha mãe. Você me tá falando ali. Pelo amor de Deus, chama a minha mãe. Calma, desliga aí, se para. Não, vinga aí, cara. Não, tá ligando. Tá, tá me fumando, cara. Não vai só chegar lá no hospital fumando. Não, eu não tô. Adorinha, vou filmando, dá que adorinha. Vem cá. Deixa eu pegar, tá sem bateria. Filmou? Tá filmando. Tá filmando, tá certinha? Tá certinha? Tá. Tchau. E aí 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 E aí